Fala galera, bem vindo a mais um vídeo no canal Hoje vamos assistir ao vídeo do Fute Paródias Loucura, Brasil virando fim E CR7 estava em Portugal Paródia eu quero ver, é me esquecer Vamos ver, eu assisti os dois jogos E estou ansioso para ver Essa paródia Espero que gostem do VX, para lá Ah, leva gol, deu ruim Me dá uma dó do leva Jogando com os colegas, tudo nível, Jô Tomou um vapo, vapo da Suécia Mesmo com o Debet, metendo os gols E quem passou no desespero Foi a turma do Joaquim Quase deram um tchauzinho, igual na Copa Machado e Padim E o Cris meteu o Z Deu fraco um das penal Num game bom de ver Empatinho de enlouquecer Com os parceiros do Mbappé Eu vi o Papai Cris Hidratado, um vibrar E um baile do Benzê Jogo lindo, igual o Kantê Fiquei crazy só de ver Ui, vem Baita jogão, hein, bebê Esse é o giro dos varões da parodinha É só jogar su top Com os craques e seleções Da Europa e da América Latina A Espanha fez a festa Medeu cincão na testa da turminha Entrou pro bonde que tá rindo a beça Vão dando oitavas, hashtag não molhou E o swing brasileiro Passou susto no comecinho Com um golaço, uma linda baicola Mas só que no fim Brasil mandou um tio Deu raça pra virar Deu play no modo tem Na cabeça tá o poder Prazer reino SBT Firmino decidiu E o Casimirou lá E deu-lhe o cabecei Não tem quem vai nos deter Nosso reino tá sem freio Não tem quem vai nos deter O E.T. veio ao passeio Esquece Vai dar ruim pra não, hein, boys É a canarinha, hein Barões da parodinha Vamos seleção Eita, só jogaço bom Rapaz, jogo do Brasil foi difícil, hein Parecia a prorrogação já Chegando a 100 minutos Deu umas brigas doidas lá Mas ufa, conseguimos ganhar Eu já tava preocupado já Que a gente não conseguiu ganhar Da Colômbia Mas ainda bem que O time tava com raça, né Amor a camisa E foi lá atrás do resultado Mas por pouco A gente não empata ou perde O gol foi no segundo tempo Mas é isso Gostei muito do react Achei bem engraçado Barões da piradinha Da parodinha Espero que tenham gostado do react Obrigado por assistir até aqui E até a próxima Tchau 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 Tchau